De 19 resultados possíveis, você pode lucrar em 18. Esse é um método muito famoso que tem uma assertividade acima de 80% com mais de 16 mil jogos analisados. E vamos mostrar para vocês. Claro, a gente tem que transformar a odd em probabilidade. É um cálculo muito simples. Basta você fazer 1 dividido pela odd. Ou seja, uma odd de 10 é uma probabilidade de 10% desse evento ocorrer. Uma odd de 5 é uma probabilidade de 20% desse evento ocorrer. Assim você vai começar a entender um pouco melhor do mercado. E vamos falar também dos três pilares que são muito importantes para você entrar ou não nessa operação. Você vai analisar média de gols e coeficiente de variação do time favorito. Médio de pontos e coeficiente de variação do time favorito também. E se ele presencia muitas goleadas. A gente vai mostrar no painel dois estudos de caso aqui. Momento. É um time que está no momento bom. Ele tem interesse nesse jogo. Ou ele está poupando os titulares para uma competição mais importante. E o mercado também é muito importante. É um time super favorito. Tem algum peso de camisa. Por exemplo, o Manchester City o mercado sempre acha que vai golear. As odds normalmente estão bem esmagadas. E mesmo que o Manchester City demore para marcar gols, você vai ver que a odd não vai flutuar muito. E vamos falar agora do estudo de caso. A gente dividiu entre dois grupos. Grupos de odds de 6 a 10. Mais de 5 mil jogos analisados. 86% deles não terminam com goleada. E como que a gente aumenta essa assertividade? Se a gente colocar condições. Nesse exemplo simples, a gente coloca uma condição. Menos de um chute no gol nos primeiros 15 minutos do time favorito. Essa probabilidade aumenta para 90%. Ou seja, você tem um ganho na sua assertividade se você colocar condições. Que é o que a gente vai mostrar também aqui. De 10 a 20. Outro estudo de caso. Mais de 11 mil jogos analisados. E 90% não terminam em goleada. E se a gente colocar a mesma condição. Menos de um chute no gol nos primeiros 15 minutos. Essa probabilidade aumenta para quase 95% dos jogos não terminam em goleada. E vamos falar, obviamente, dos riscos. Existe o risco. Não existe nada perfeito. Que você não existe a possibilidade de você perder. Se o time favorito marcar pelo menos dois gols. Você tem que sair. É uma saída obrigatória. Não seja torcedor. A gente fala isso. Você tem que trabalhar a favor dos dados. E isso acontece com uma frequência maior do que você imagina. No HT, em todos esses jogos analisados. Nas odds de 10 a 20. 15% dos jogos acabam acontecendo isso. O time favorito marca pelo menos dois gols. Em odds de 6 a 10. Aumenta, obviamente. A odds é menor. A probabilidade é maior. 22% dos casos você vai ter que sair. Você vai ter que aceitar o head. E não ser um torcedor. E vamos falar do percentual desse head. Em odds de 10 a 20. A sua perda pode ser de 7 a 10%. Em odds de 6 a 10, obviamente. Sua perda vai ser um pouco maior. De 10 a 20%. E como nem tudo é ruim. A gente tem que falar da parte boa também. Qual o porcentual dos greens? De 5 a 10% nas odds entre 10 e 20. E de 10 a 19% nas odds de 6 e 10. Aqui fica muito claro. E vamos mostrar aqui no painel para vocês. Vamos mostrar aqui no painel. O Letty e Monza. Esse é um jogo que já ocorreu no dia 27 de abril. O Letty é um time que tem uma média de gols aqui. Inferior a 2,5. Tem um coeficiente de variação aqui. Abaixo de 0,6. Para quem não sabe o que é coeficiente de variação. Ele é, entre aspas, uma confirmação da média. Quanto menor esse número, mais confiável é essa média. E o Monza, ele tem uma média de gols aqui de 2,13. E um coeficiente de variação de 0,77. Não é um coeficiente de variação tão bom. Coincente de variação para gols abaixo de 0,6. Já fica mais confiável. Mas dois pontos aqui chamam a atenção. Under 2,5 em 56% dos casos. E under 2,5 em 63% dos casos do Monza. Você vê aqui que não são times que presenciam muitas goleadas. Os placares mais repetidos são placares mais magros. Ou seja, e aqui no nosso painel tinha a tendência comportamental de um jogo parelho. De fazer um scalping under, que a gente também tem vídeo aqui no canal. E uma oportunidade de lei goleada favorito. Que no caso, era o Let. O valor do lei goleada dele era de 20. E a gente viu aqui que o comportamento foi muito exato. O Let, ele pressionou pouco. Isso é o gráfico de pressão. Chegou uma hora que o Monza pressionou. E o jogo foi praticamente morto. Se a gente for ver as estatísticas do jogo, no primeiro tempo só teve uma finalização no gol. Que foi aqui, nesse minuto aqui, acima do 15. E aí vamos para o outro jogo aqui. Vamos falar de um jogo recente. Milan e Cagliari. A gente tem aqui no nosso painel, identificou uma tendência de lei fora. E o jogo no final foi aqui o massacre do Milan. 5x1. E aí pode ser, ah, errou. Sim, errou. O painel, ele não é exato. Ele dá tendência comportamental. E não tem nenhum problema, desde que você esteja com risco controlado. Mas, olha que interessante. O Milan é um time que tem uma média de gols de 2.53. E um coeficiente de variação de 0.64. Não é muito baixo, mas também não é tão alto. E o Cagliari é um time que tem uma média de gols de 2.47. Coeficiente de variação de 0.5. Ou seja, não é tão comum esses times marcarem e sofrerem muitos gols. E também aqui, goleada. Poucos momentos de placares com goleada entre esses dois times aqui durante todo o campeonato. Prevalece aqui os placares mais comuns. 0x0, 0x1, 1x0, 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 3x0 no máximo. E a gente vê o Milan é um time que, percentualmente, tem mais jogos under 2.5 do que jogos over 2.5. E o Cagliari tem quase aqui certo, 53% de over 2.5 e 47% de under 2.5. E aí, quando você for ver o jogo, você vê que o Milan começou pressionando bastante. E ele só foi marcar gol depois do minuto 30 do primeiro tempo. Até aí, se você estivesse no lei goleada, você estava comprando um risco aqui que o Milan estava pressionando muito. Mas, ok, ele não estava marcando os gols. Mas, aqui, a partir desse momento, ele marcou. E ele deu uma caída. E aí, já logo no segundo tempo, depois dos 15, 20 minutos, ele já marcou o segundo gol. Que é o momento que você tem que sair. Tá bom? Então, esse é o método de lei goleada. Você precisa entender aqui os painéis. Você precisa entender essas médias de gols. Existe risco. Você precisa saber qual é o risco. E você precisa estar ciente também de qual é o seu lucro. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Se você quer acessar esse painel aqui, tem o nosso grupo VIP aqui do Telegram. Que você consegue acessar tudo isso. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.